Quer comprar o FM18 e não sabe onde? O jogo não está vindo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Marton Shop Loja que vende há 15 anos no Mercado Livre, jogo 100% original É simples, você compra, ele te adiciona na Steam e te manda com o presente Aí é só ir pro abraço, ele é parceiro do Muma, eu garanto, pessoal, o link está na descrição E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então... Bom, gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma Aquele nosso querido Futebol Manager 2018 Vamos continuar nossa série com a equipe do Esporte Recife A gente começa com uma proposta aí pelo garoto Fabrício Pessoal, esse Fabrício, vou dar um mini spoiler pra vocês Esse menino vai fazer a diferença O Moreirense pediu ele por empréstimo Eu, no momento, até tinha aceitado essa proposta de empréstimo, pessoal Mas depois eu vou acabar recusando Porque o que esse garoto vai crescer no nosso time é algo surreal Entendeu? Assim, eu digo nos próximos jogos Não muito longe, não tô falando... E tem muito falando ainda nesse campeonato estadual Bom, a gente vai começar o jogo aí com o Everson no gol Samuel Xavier, o Ronaldo Alves, o Thiago e o Iago aí Nosso time O Fabrício aí, ó Ele já começando entrando aí nosso time pra jogar na volância Junto com o Ellington, o Jamota, o Regis e o Everton Felipe No ataque com o André Esse é o nosso time do esporte pra encarar a equipe do Salgueiro Pelo Campeonato Pernambucano A gente segue aí, né, a nossa campanha pelo Campeonato Estadual Onde o nosso objetivo é um e apenas único O título do campeonato Nós somos... Acredito eu que talvez nós somos aí a equipe mais forte do torneio Então a expectativa é realmente pra uma conquista Da taça nesse campeonato Vamos começar, então, né, a continuar na nossa busca pela liderança Terminar em primeiro no grupo pra poder ter todas as vantagens possíveis e imaginárias Nas fases finais Vamos lá, então, começando pra vocês, pessoal Primeiro jogo do dia, Salgueiro e Esporte Recife Vamos ver como é que o nosso time vai exportar Como é que os jogadores vão se comportar nesse jogo É um jogo importante, em teoria, pra gente ir no Campeonato Estadual A gente começa indo pra cima O Iago no cruzamento, a bola desviada Aí o Juizão já marcou o pênalti Penalidade máxima marcada aí A chance pra gente poder já abrir o placar logo no começo do jogo Aos 10 minutos Ronaldo Alves no penal e o gol Gol da equipe do Esporte Recife Ronaldo Alves, nosso zagueirão Nosso batedor de pênalti, né, desde a temporada passada Ele colocou bonito e coloca o Esporte na frente 1x0 logo no começo do jogo Gol importante, gol já pra dar tranquilidade, né, logo aos 10 minutos Vamos ver agora como é que o time deles vai exportar E vamos ver se talvez eles abram espaço aí pro nosso time conseguir explorar aí E conseguir aumentar essa vantagem A gente já começa pressionando ainda de novo, ó Logo depois do gol, cruzamento E a zaga cortou A bola vai sobrar aqui É, na continuação do lance Aberta aí pelo lado Chegou ali no Red Tentou finalizar E aí o Milton Rafael ficou com ela O goleirão da equipe do Salgueiro Com essa vitória a gente tá voltando, né A liderança do grupo Do, do, do campeonato, né Com a vantagem no saldo de gols, né Contra a equipe do Santa Cruz A gente pressiona o Wellington Tocou no André André fazendo a jogada Jean Mota Levou o cruzamento Tentativa Subiu pro Wellington Bateu Gol Do esporte Esse fim é de Wellington Na bola ajeitada pelo Everton Felipe no cruzamento Ele amplia a vantagem Coloca de novo o esporte na frente do marcador A Soljan cruzou O Everton escuro lindo E aí o Wellington arrumou o melhor espaço Finalizou com vontade Finalizou na gaveta Pra colocar o time do esporte Com uma vantagem ainda maior 2x0 no placar E a gente quer mais Finalizou no primeiro tempo Cruzamento na área Cortou a zaga Fabrício fica com rebote O esporte pressiona O esporte quer matar esse jogo já no primeiro tempo Bola com o Wellington Na cara do gol De novo E o gol Gol do esporte Recife Antes do final do primeiro tempo O Wellington Agora no passe do André Que tá jogando muita bola Jogador que chegou nessa temporada Tá Que se encontrou bem no nosso time Olha só O Everton tocou ali O André tocou ali pro Wellington O Wellington finalizou bonito E o esporte amplia ainda mais Agora 3x0 Contra a equipe do Salgueiro A gente vai pro intervalo Com a partida já vencida O time desde não conseguiu dar nenhum chute No nosso gol A gente não correu nenhum risco Na partida Então posso garantir pra vocês Que a partida já está Praticamente decidida A gente vai agora só Quimprita a Bela Administrando aquele banho-mari E talvez aumentar também Continuar pressionando o adversário Pra gente poder Fazer mais gols E aumentar o nosso saldo de gols Já que praticamente Parece que vai ficar Mesmo com a disputa Contra o Santa Cruz No saldo de gols Então a gente precisa Continuar fazendo gols Precisa continuar pressionando Por isso que a gente vem pra ataque ali Com o Fabrício Tentou a finalização de longe E a bola acaba indo Passando à direita Do goleirão Da equipe do Salgueiro E aí O Jamota acaba tendo Uma pequena contusão Vai ter que deixar o campo Na verdade Ele não precisaria Deixar o campo Mas por conta Do resultado Do placar Eu vou poupá-lo Vou colocar o Osvaldo Aí na equipe No lugar Do Jamota E vou ficar com Dois atacantes Agora vou ficar com André e Osvaldo No ataque Da nossa equipe Do esporte Pra ver também Se a gente consegue Fazer mais gols Com o jogador mais focado O Fabrício também Vai deixar o campo A entrada do Henrique É a nossa segunda alteração E por fim Samuel Xavier Deixa o campo O Wesley Vai entrar aí Hoje no seu lugar Ele será O nosso lateral direito Aí né No lugar aí Do Samuel Xavier Que também cansou Um pouco Nosso ótimo lateral Aí na partida Vamos então Dar segmento Vamos continuar No segundo tempo E até agora Três pro esporte Zero pro Salgueiro E a gente vem pra cima Aí agora Continua pressionando Com a bola Com o Wellington O Wellington O Wellington O Henrique O Henrique segurou O Tocuno O Regis Nosso time sem pressa Pra arrumar um espaço ali Ela chega no Wellington Vamos ver o que ele vai arrumar agora Tocou aqui com o Iago Que já abre aqui Com o Henrique Já tocou no Wellington de novo Nosso time com paciência Tentando achar a melhor opção Mas aí o Osvaldo Tentou girar Surpreendeu o goleiro Não pegou muito bem na bola Tiro de meta Para o Salgueiro Mais pressão Levantamento A bola voltou ali Pro Everton Felipe Nosso time de novo Começa a jogada Tocou ali no Everton Osvaldo depois Tentou de novo A finalização Mais uma vez Outro chute de primeira Osvaldo tá com vontade De fazer gol aí E bateu outra oportunidade Acabou desperdiçando A bola foi pra fora E aí vem o Salgueiro Acho que é a sua primeira Tentativa ofensiva no jogo Bola com o Dudu Tentou a finalização Dadá Quer dizer Dadá né Tentou a finalização E a bola acabou indo pra fora Milton Rafael Mandou a bola pra frente Vamos ver o que vai acontecer ali Ela pipoca no meio E o Henrique Ficou com ela de novo A bola chega no Red Desabri 12 Escapou da marcação Fez do passe Mas a bola foi ruim Zagueiro o Daniel Não levou a vantagem Bola fica lá e cá Cai no pé do Sport de novo O Everton Tentou arrumar opção Tocou no Osvaldo Vai fazer a parede Abriu com o Iago Ela chega no Henrique O Wellington Rolou a bola pra André Ajeitou pra Vitor O Felipe Tentou arrumar A bola vai sobrar Batida de longe Do Wellington Ela acabou indo pra fora Tiro de meta Para a equipe do Salgueiro E aí já nos acréscimo A levantada na área Foi muito forte Milton Rafael Ficou com ela Faltam só 30 segundos Menos de 30 segundos 20 segundos aí Pra acabar o jogo Do nosso time Basicamente aí Só esperando o tempo acabar Talvez pra tentar fazer Ainda um quarto gol Vamos ver se ainda vai rolar aí Pão Osvaldo Abriu com o Wesley Tocou no Henrique O Wellington O jogo já passou dos acréscimos Então o Juizão Encerrou a parada Final de jogo Uma vitória construída no primeiro tempo Uma vitória tranquila Para a equipe de Esporte A gente segue aí Com 16 gols marcados Em 3 jogos A gente continua com a liderança Do Campeonato Pernambucano É a contusão do Jean Mota Não é séria É uma contusão leve Ainda bem Vai ficar só 1 a 2 dias Fora aí na nossa equipe E mais um jogador Que chega aí Para a nossa equipe Marcelo Hermes Jogador que foi a diretoria Que entrou Se não fui eu Então eu não sei Se ele é bom ou não Mas é o jogador Lateral do Lateral brasileiro Que joga no Benfica B Aliás tem a nossa série Com Benfica Aqui no canal também Se você gosta Do Benfica Ou gosta de ver Futebol Manager Dá uma acompanhada Nessa série Também é muito legal Aqui no nosso canal E aí a informação Que o Fabrício Seria emprestado Como ele já está jogando Aí como o celular Está sendo muito utilizado Eu não vou Vender Não vou emprestar O jogador Agora aqui uma proposta Do Santos Olha só que interessante Pelo nosso querido Ronaldo Alves O Santos perdeu O Lucas Veríssimo O zagueiro deles Para o Sporting De Portugal Aqui nesse jogo Então Eles estão de olho Tentando reforçar A defesa deles Vão tentar ir atrás Do nosso melhor zagueiro Nosso melhor jogador defensivo Junto com o Samuel Eu não vou vender É claro Então recusei A propósito Não tinha nenhuma promessa De venda com ele Então recusei A propósito O Santos O nosso querido O nosso agrônio Continua com a gente Ainda Por enquanto Nessa temporada Informações aí Porque virou Mente Informações financeiras Informação da confiança Da diretoria E por fim Também temos A informação Da situação Da dinâmica Da equipe Como é que Está a nossa Dinâmica aí Nessa novidade No Fuxo O Manager 2018 Como é que anda O equilíbrio Com o elenco E aí o Rogério Volta a treinar Isso é uma coisa boa Pessoal Mais uma opção Para a gente Uma opção interessante Que a gente vai poder Utilizar na equipe Ele volta a treinar Porque ele estava Contundido antes Vamos para mais um jogo Vamos de reversão No gol Elias Na lateral direita Oswaldo Henriquez Matheus Ferraz Veterano Matheus Ferraz Ainda que voltou Para o nosso time E o Pará Na lateral esquerda Da nossa equipe Temos no meio O campo também O Santiago Arias O Wesley E o Henrique Oswaldo Rogério E Danilo Pereira Esse é o nosso time Do esporte Nosso time reserva É verdade né Vamos colocar em alguns Jogadores aí Reserva Para poder ganhar Um pouquinho de ritmo Contra a equipe Do central De Caruaru A minha ideia Nesses jogos De algumas partidas Assim É colocar o nosso time Reserva em campo Para poder dar oportunidade Para os jogadores Terem também Um ritmo de jogo Porque existem dois elementos Que determinam O jogador Que está bem adaptado Para jogar partida Ou não Primeiro é A condição física Que vai dizer A 100% Também vai dizer A 100% A condição O ritmo De jogo De jogadores Isso aí Ele ganha Jogando Ele ganha Fazendo várias partidas Por isso Que estou dando oportunidade Para os jogadores Que me reserva Nesse jogo Para o nosso time Poder ter Bons jogadores Quando for necessário Quando for necessário Serem utilizados Durante toda a temporada Que com certeza A gente vai ter que utilizar E aí começa o jogo Começando o jogo O jogo é na ilha Do retiro E aí vem o time deles Com o Fábio Silva Tem que iniciar a jogada O nosso time Aperta a marcação O José Mário Ficou com ela ali A gente aperta Marcos Vinicius Santiago Estão arriscando ali Tocando essa bola atrás Socorro Socorro ficou com ela Tocou ali no Gabriel De primeira Santiago Tentou a ligação Ixi Aí o Elias Ajetou errada Batida na trave Lance perigoso Na saída errada Do Elias Bola perigosíssima Quase Quase Que o nosso time Tomou o gol Numa jogada Errada ali Lance perigosíssimo Central Perdeu uma chance De ouro aí no jogo Vamos ver como é que o nosso time vai se comportar agora Vamos ver se a gente acorda um pouco O nosso time está um pouco sonolento Isso é normal Por conta da falta de ritmo dos jogadores Arias Tocou no Henrique Abriu com o Rogério Rogério toca aqui no Elias de novo Cruzamento Desilhe Bem né Que é achar a melhor opção dentro da área Ele faz um bom cruzamento de perna Canhota E o Danilo Antecipa dois zagueiros Pra finalizar bonito Pra colocar no fundo da rede E colocar o Sport na frente Um pro Sport Zero Pro central E a gente vê de novo Noutro ataque Wesley bateu E outro gol Gol Da equipe do Sport Esse fim É de Wesley Na assistência aí Do nosso lateral esquerdo Do reserva O Pará E aí Wesley bateu firme O goleirão morango Não pôde fazer nada Dois pro Sport Zero Pro central De Caru É o final do primeiro tempo A gente tomou um susto No começo da partida Mas a gente abriu Dois a zero E tem uma boa vantagem Agora Descendo pro intervalo Parece que aquela bola na trave Acendeu aí Ligou Acendeu em topo O Torelli Do nosso time Que tava Completamente desligado No comecinho Daquela partida No comecinho Dessa partida Então pro segundo tempo Vamos ver como é Que vem o central E vamos ver O que a gente pode aproveitar Aí em cima Do nosso adversário Na segunda etapa De até agora Dois a zero Pro Sport Recife E aí vem o Raikman Tocou no meio Pro Socorro 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 Tocou ali Batiste Tentou a alegação direta Nosso time Sai numa boa jogada De contra-ataque O Wesley Tocou no Danilo Ele é rápido Escapou na marcação Veio todo mundo Tocou a finalização Goleirão Morango Ficou com ela Aí goleiro da equipe Do central Vamos ver o que o time Dele vai fazer agora Ixi O Elias Deu uma chegada ali Nossa Não é o dia do Elias Acho que ele vai ser expulso Vai tomar o segundo amarelo Tá expulso Ou tomou o vermelho Direto pro Bel Elias Tá expulso O nosso lateral E aí O Rogério Vai ter que deixar o campo A entrada do Samuel Xavier E Que dia Em que dia Pro garoto Elias Ele é um garoto Bom de bola Jogador que eu confio Pra ser o nosso Lateral direito Reserva Mas Perdeu a cabeça Completamente hoje Completamente fora Completamente aéreo E acabou atrapalhando um pouco Aí A nossa equipe A gente fez uma outra substituição ali também Que quando eu tava falando do 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 Elias A gente colocou aí Marcelo Hermes Fazendo a sua estreia Aí O nosso time Entrando Jogador recém-chegado Por empréstimo Vindo Aí Jogador que veio da nossa diretoria Vindo da equipe Do Do Benfica B Vamos ver Como é que ele vai jogar Esse jogo Aí E aí Osvaldo Uma opção Vamos ver Quem que ele faz O passo Bola pro Danilo Na cara Do Gol Danilo Perdendo A chance Incrível Era pra matar O jogo Definitivamente A gente acabou jogando a bola pra fora E a gente vai pra mais uma substituição aí Quem é que vai deixar o campo? Oswaldo, pelo jeito A gente vai passar ele aqui pro meio Porque a gente tá aqui já com um ponto Só vamos botar, centralizar um pouco mais o jogo Vamos tirar o Oswaldo Ou vai recuar ele mais? Não Vai tirar ele e colocar A gente tem várias opções aí Pra colocar, acho que quem vai é o Regis mesmo Tava indeciso nessa hora, pessoal Mas a gente montava indeciso E aí entra o Regis mesmo na partida Pra dar segmento aí Agora pra essa parte final desse jogo aí E aí o próprio Regis Na cobrança da falta batida e o gol Gol Do Esporte Recife Mais um de Wesley Numa jogada ensaiada Mais uma jogada ensaiada, né? Nosso time De novo com o Wesley Uma jogada que foi parecida com o lance do primeiro gol A bola ajeitada pro Wesley de fora da área Ele bateu bonito e ampliou Fez o segundo gol no jogo 2x0 A gente pressiona e tenta fazer mais um E o Luizão marcou o pênalti Penalidade máxima E é o Wesley que vai cobrar Se acertar O Wesley pode fazer aí O seu truque da cartola O seu hat-trick Ele bateu e o gol E o gol Do Esporte em Recife O time dá uma ligada 220 no final do jogo E o Wesley faz o seu terceiro gol Na partida E aí vira a goleada 4x0 em cima do central De Cavaru O nosso time construiu uma vitória Bonita Ainda pode ser mais um gol Ainda o Danilo Levando no fundo Cruzou pro Red Tentou a finalização Explodiu na zaga E depois mandaram pra fora O da Crespo já acabou O Juizão se quiser pode Encerrar a parada E deixa mais um lance ainda Henrique Colou pro Wesley Abriu com o Hermes Fez o cruzamento A bola ficou pipocando Dentro da área Cortou a zaga do central E agora o Juizão encerrou Final de jogo Vitória Do Esporte em Recife 4x0 Pra cima do central Nosso time construiu Uma vitória muito boa A gente segue Com 20 gols marcados Nenhum gol sofrido Em 4 jogos Mantemos a nossa média Ainda de 5 gols marcados Por partida E as informações Do Arias Que volta a jogar no Brasil Depois de ter a passagem Pelo Cruzeiro E a suspensão Do nosso querido Elias Que ele sabe Que ele fez coisa errada E que não Ele não vai ficar Tão chateado com isso O foco dele É continuar melhorando É continuar crescendo Eu sei que o garoto Vai conseguir superar Toda essa confusão Que aconteceu Bom pessoal Então com isso A gente dá aquela pausa Agora no vídeo Vou pedir pra vocês Pra o vídeo Não ficar muito grande Então eu divido Em duas partes Se você quiser Continuar acompanhando A nossa segunda parte Do vídeo É só você aí Ver a parte 2 Desse episódio Episódio 22 Parte 2 Aguardo vocês lá Nós temos o nosso clássico Hoje do dia Contra a equipe do Náutico Vale a pena Dar uma conferida Tá na segunda parte Do vídeo Espero vocês lá Tá bom Aquele super abraço E até mais Tchau 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 Tchau